Oi gente, tudo bem com vocês? Gravando um videozinho aqui hoje com chuva Eu nunca tinha gravado com chuva aqui, né? Acho que não E hoje é domingo Nós estamos aqui na roça Olha gente, que maravilha, graças a Deus Esses dias eu quase nem tenho precisado Regar as plantas, né? Olha como está tudo verdinho Está tudo muito verde, muito vivinho, né? Aqui eu preciso dar uma capinada aqui Tirar o capim, ó Está tampando tudo aqui Preciso limpar ali Olha lá, a couve está saindo, ó Está ficando bonitinha Eu acho que era falta de água, né? Agora já entrou essa época de chuva E agora... Nossa, está relampiando, gente Agora já chovendo mais, já vai saindo Olha os de ló, ó Tamanho de trovão Está trovejando bastante Olha, que coisa mais linda, gente Graças a Deus Chuva é bênção, né? Graças a Deus está chovendo bastante Acho que choveu... A gente estava aqui quinta-feira, né? No feriado Eu nem lembro se eu gravei alguma coisa aqui na quinta-feira Mas... Deu uma chuvona bem grande E agora, novamente, ó Hoje é sábado, né? Estou achando que hoje é domingo Hoje é sábado E está chovendo outra vez Uma chuva boa, ó Já molhou bastante E o mato vai só crescendo, né? Aqui eu vou pedir para o meu marido Passar um mata-mato aqui Nesse capim, ó Porque... Senão a gente não vai conseguir tirar ele Porque para tirar ele capinando na enxada A gente não dá conta Ele é muito agarrado E é muito fundo As raízes dele Não dá para tirar a capinando na enxada, não Aí eu vou pedir para ele passar um mata-mato aqui, né? Para secar esse capim Ali ele vai passar para mim o trator mais uma vez ali Passar o rotativo Passou só o... Acho que a grade ali O arado Nem sei o que foi que passou ali Tem que passar mais um Para afinar mais a terra Que não dá para plantar daquele jeito ali, não E aí? Aqui, gente Eu esqueci de mostrar, ó Eu tinha colocado essa cabacinha aqui Para o passarinho fazer ninho, né? Mas não funcionou Eles vieram aqui Ficou um sentadinho ali O outro entrou Pensei, né? Falei, vai aprovar Mas não deu certo, não Não quiseram Aí eu estava conversando com o meu irmão sobre isso E ele falou que eu fiz esse buraco aqui muito grande, ó Aí eles não se sentem seguros Por conta das outras árvores predadoras Então se eu não tampar um pouco essa boca Ou fizer uma outra menor Eles não vão fazer ninho aí, não Aí eu vou trazer outras e vou colocar Olha que chuvona, gente Olha isso Ali meus pés de figo Acho que eu tinha mostrado já no outro vídeo, né? Olha como que está verdinho ali, ó Nós estava pensando até que ele tinha secado, né? Que tinha morrido Mas não tinha, não Pézinho de acerola também Hoje eu fui ali olhar Ele está branquinho de flor Deu muita florzinha Agora Acredito que essa semana Hoje, né? Eles vieram para colocar as portas Mas não deu certo A porta Meu marido mandou fazer, né? Comprou a madeira e mandou fazer Aqui, ó Mas não deu certo Ela ficou um pouco torta Ficou empenada Foi o que eles falaram, né? Ela está torta Então não deu certo Vai ter que levar para a cidade Desmanchar e fazer outra vez E aí também Ele não tinha gostado da tinta Ele pintou Passou uma mão de tinta Marrom Mas não gostou dessa cor Então ele vai passar a lixa Vai levar na fábrica de cadeira Lá do tio dele Vai mandar passar a lixa E tirar toda essa tinta aqui, ó Vai deixar só o verniz mesmo Então Aqui, aquela muvuca de sempre, né? Aquela baguncinha Que a gente faz aqui Enquanto não Não tiver, assim, um armário Enquanto não tiver porta Não tem jeito de eu colocar um armário Colocar nada Aqui, olha lá a outra porta, ó Para arrumar, né? Então, por enquanto É isso aqui mesmo Eu guardo aqui dentro, ó Panela Utensílios, né? Alimento As coisas eu deixo aqui dentro Porque como é de tampa Para mim ir embora para a cidade Não precisar ficar levando Para lá e para cá E não ter perigo de entrar rato Barata, né? Qualquer coisa que seja assim Então eu coloco ali Aqui hoje nós fizemos Um almocinho aqui Aí tem ali panela com feijão Carne Que eu fiz carne de panela Arroz Umas coisas ali E acabou ficando É Aqui nós estava Vinha mais cedo Estava tomando um vinhozinho aqui Porque hoje é sábado, né? A gente estava dando uma descansada E E hoje eu já aproveitamos também Eu com a minha menina Plantamos bastante coisas ali Beirando ali, ó Pegamos uma caixa de semente Que tinha aqui E saímos por ali plantando Aí nós plantamos ali Melão Plantamos mogango Abóbora E moranga E plantamos bucha vegetal também Agora Que eu me lembro Ah, e plantamos também Semente de mamão Que tinha bastante semente de mamão Nós jogamos aqui perto da porteira Então já ficou bastante Olha que chuvona, gente Aqui, ó Olha como que a água vem Fica toda represada aqui Mas O meu marido vai Desmanchar, né? Eu já falei no vídeo passado Ele vai desmanchar essa muretinha Porque como vai fazer aqui, ó Uma Uma Passadinha aqui Um Como que fala? Um passeio, né? Aqui a gente fala passeio Aqui por debaixo da 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 área Vai fazer de cimento, né? Aí ele já vai aproveitar E vai levar até lá na frente De fora a fora E aí vai descer esse terreiro E vai ter que fazer uma passagem de água Pra essa água descer Porque, olha Tá ficando toda represada aqui Quinta-feira, gente A chuva aqui ventou demais Quebrou um galho do cedro Não dá pra ver Mas ele tá caído ali, ó Quebrou um galho bem grande Ali também Dessa árvore, ó Caiu bastante galho ali Inclusive até tem um enroscado ali, ó No fio da De energia Nós ficamos com medo De ter derrubado o fio de energia Arrebentar, né? Mas não arrebentou não Mas, olha lá, ó Tá todo lá caído Então, assim Chuva é bom, né? Chuva é bênção Mas Chuva de muito vento Chuva muito pesado também, né? Faz estrago A gente fica com medo Mas Deus sabe de todas as coisas A gente não sabe de nada É o que eu sempre falo, né? A gente só Tem que pedir bênçãos pra Deus E agradecer a Deus Pelas bênçãos também E o resto a gente Não tem que reclamar não Tá bom Aí ali hoje Meu marido passou O arado, né? Afundando lá Fazendo a estradinha Onde ele vai passar de trator E por enquanto Hoje é só isso Depois eu gravo mais alguma coisa Coloco pra vocês Eu queria ir ali, ó Apanhar aquela jurubéba Pra me levar Pra fazer as conservas Mas Não sei se a chuva vai passar Se bem que tá cedo ainda Eu acho que é umas Duas, três horas da tarde agora E Se der uma estiagem E essa chuva passar Eu já vou aproveitar E vou lá apanhar Pra mim tá fazendo a conserva Depois eu mostro pra vocês Se esse vídeo ficar longo Eu gravo um vídeo separado Mas se ficar um Assim um Se eu não colocar mais nada aqui Eu até coloco aqui junto Porque ainda Tá curtinho, né? Não vai ficar cansativo Mas então é isso, gente Nessa parte eu encerro por aqui Qualquer coisa legal Eu acrescento aqui no vídeo Pra vocês